Fala aí família, beleza? Nasa aqui, mano. Mais um vídeo aqui do canal. Mano, nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma corridinha com os inscritos do canal, mano. Essa sexta-feira aqui não é encontro, é uma corrida, mano. Mas os caras tão com umas plot muito sinistras aí, mano. Eu vou tá passando pra mostrar o carro do pessoal, beleza? Então já deixa aquele like aí. Se inscreve no canal, mano. Ativa aquele sininho de notificações aí pra vocês ficarem ligados sempre que saem vídeos novos aí no canal. Entra no nosso servidor do Discord. Nosso Instagram também tá na descrição, mano. Nosso Discord tá crescendo bastante. Então vai lá, mano. Comunidade bem bacana, beleza, mano? Eu vou tá mostrando o carro do pessoal aqui, mano. E primeiramente, mano, a gente tá valendo prêmios aí. Bastante prêmios e tal. Tá valendo carro plot, mano. Acho que carro plot pro primeiro, pro segundo. Ah, de grana pra caramba, mano. Uns 25 milhões por aí, tá ligado? É porque não é só eu que tô organizando, eu vim gravar. Mas tá valendo a grana bem preta, tá ligado? E uns carros bem chiques aí também. Cara, olha essa M3 GTR aqui do Need for Speed, mano. Cê é louco, velho. Olha os carros, mano. BM, R, Audi, 350Z, mano. Os caras vêm com 350Z pra corrida. Esse daí é corajoso, hein, mano. Cara, vários carros insanos aqui, mano. Já deixei aquele comentário, mano. Qual que vocês acham que vai ganhar, mano? Olha essa 350Z aí, pretão, básico. A Lambo aí, mano. Pega a Lamborghini, mano. Essa daqui na reta, daqui vai longe na reta, mano. Maquilaren, mano. Cara, só plot insana, mano. Só carro insana aí. Os caras já tão preparados aqui. E a gente vai, primeiro, mano, fazer a volta teste. Mano, essa plot da Falc aqui é muito linda, mano. Na moral. Silva S15. E... É isso, mano. Primeiro a gente vai fazer a volta teste aí. Pro pessoal reconhecer a pista aí. Pessoal que não sabe. É... A gente vai tá reconhecendo a pista. Então vai ser uma voltinha teste de começo. Pro pessoal, é... Aprender aí, mano. O percurso certinho. E ninguém fazer errado. Beleza, mano? É... Eu vou tá pegando... O meu carro aqui, mano. Vamos pegar o meu carro aqui. Pra gente fazer essa volta teste com o pessoal. E eu acho que eu não vou gravar essa volta teste. Pra vocês não terem spoiler aí do percurso. Então, mano. Eu vou fazer a volta teste com o pessoal. E... Já já eu volto com vocês. Pra corrida mesmo, tá ligado? Então, mano. Já deixa aquele like aí. Se inscreve no canal, mano. Como eu disse. E comenta aí, mano. Qual carro que você acha que vai ganhar, mano? Tô com o meu Akura aqui, mano. Que eu curti muito o Akura pra curva, mano. Tá muito insano. Demais pra curva, tá ligado? Então... Eu curti demais ele, mano. A gente já tá começando aqui a volta teste, mano. A gente vai tá fazendo essa volta teste aqui pelo percurso uma vez só. E depois que a gente organizar tudo. E tiver tudo preparado pra corrida mesmo. A gente vai tá correndo aqui com vocês. Aqui é pro pessoal reconhecer o percurso. Beleza, mano? Então... Já já eu volto com vocês aqui. Beleza, mano? Pronto, mano. Pronto. Agora é a corrida oficial, família. A gente organizou o carro aqui. É... Bem rápido mesmo. Entrou mais a DM aí pra ajudar a organizar. E, mano... Vai começar a contagem, mano. O LDzinho vai tá contando até 10 aí pra gente começar essa corrida aqui insana, mano. É... Eu acho que eu vou fazer o percurso de uma... Em uma volta só. É duas voltas, mano, o percurso. Que a gente... Planejou aí. Então, mano. Olha esse M3 GTR aqui do Need for Speed, mano. Cara, tá muito lindo. O cara fez até um negócio de gasolina aqui, ó. Pra abastecer, véi. Beleza. Olha o cara, véi. Batendo aqui já. Já vai começar a corrida, mano. A contagem tá no 5, no 6, mano. Começa no 10, já lembrando, hein, mano. Então, cara. Já deixa aquele like aí, mano. E é isso, mano. Partiu corrida agora, hein, mano. Agora. Acho que ele tá com... Ó. Começou, mano. Começou, mano. Eita. Pega, mano. Acho que era que tem uma arrancada se deu bem. Ó o outro aqui pra trás, me levando. Mano. Como eu disse, eu acho que eu vou fazer o percurso uma vez só. E na outra vez eu vou ficar olhando o minimapa, mano. Então, bora lá. O Elisinho vai tá olhando o minimapa ali. Pra ver que se alguém vai cortar caminho. Se alguém vai roubar. Ele vai tá de olho ali nas cores dos carros, beleza? Então, mano. Meu Acura aqui. Será que é o alcance pessoal, mano? Meio difícil, hein, família. Meio difícil, mano. Mas... Sei lá, né, mano. É... Eu acho que eu vou fazer o percurso uma vez. Já falei isso umas 50 vezes. É... Porque meu carro não corre tanto. E o pessoal já tá bem longe, mano. Olha os caras, mano. Onde que já tá... Cê é louco, mano. Só eu que tô aqui pra trás. Enfim, mano. Enfim. Bora lá, mano. Bora lá daquele jeito, mano. É... Nem sei o que falar, mano. Nem sei o que falar, mano. Tô concentrado aqui na frente. Vai deixar o carro posicionado certinho pra mim. Mano, os caras estão no deserto longe, mano. Cê é louco, mano. A gente tem que fazer o percurso e voltar pelas montanhas, tá ligado? A gente vai fazer o percurso aqui. E a gente vai tá voltando pelas montanhas, mano. Então, ó. Consegui passar ali de boa, então. Eu acho que vou cortar esse caminho aqui, igual ele fez, ó. Já corta uma curva ali e tal. Bem bom aqui. Só tem que controlar aqui, mano. Boa. Consegui, mano. Passamos já um aí. Dois, eu acho. Não lembro. Mas eu acho que a gente passou uns carinhas já. E, mano, essa parte aqui do jogo é que começa a travar, mano. Já perdi o controle aqui. Já começamos bem. Muito bem, tá ligado? Mas o carro não parou, mano. Tamo na velocidade aqui. Vamos conseguir voltar pra... É o Petruc, mano. Beleza. Fui falar do cara. A mitada, mano. Pega a mitada do pai. Ah, tá maluco, mano. Vou fazer um vídeo de mitada, mano. Só esses truques maneiros que eu faço, tá ligado? Caraca, mano. Fui olhar o Petruc ali, mano. Não sei aonde que eu bati, mano. Que o carro deu... Caraca, deu uns 30 flip ali ainda que eu ia em pé, mano. Só a mitada. Pega. Fazer um vídeo de mitadas do NASA. Mano, essa parte aqui que vai começar a travar, mano. Que vai mudar de... A gente tá chegando na montanha e começa a travar, mano. Pra renderizar, ó. Estravada, mano. Ah, não, véi. Olha só, véi. Meu carro parou. Tô parando, ó. Ixi, mano. Olha os caras, véi. Espero que eu passe direto aqui, ó. Passe direto. Vai, vai. Isso, mano. Eita, quase viramos aqui, mano. Tamo vivo ainda. Tamo vivo. Isso que importa. É aqui direto tão, né, mano. No túnel, pessoal. Cara, os caras que tem carro mais potente. Aí, como é que vai, mano? E eu ficando pra trás daquele jeito, mano. O cara girou. Aí eu giro também. Beleza. Aí, quase que foi a outra mitada, mano. Só faltou cair retinho e continuar o percurso, tá ligado? Toda hora, mano. Eu bato aí, véi. Tem como não. Eu sou muito ruim. Na moral mesmo, véi. Olha só. Os caras já devem ter terminando aí a corrida. E eu tô aqui, mano. Terminei nem a gasolina acabando daquele jeito. Clássico aí de acabar a gasolina sempre que eu tô gravando. Sempre com o tanque vazio, mano. Só andando na reserva, meus carros. Caraca, os caras já tá chegando na city, mano. Véi, tô muito longe, véi. Dá aquela segurada aqui no freio, ó. Eixi. Tamo vivo aqui na curva ainda, mano. Tamo vivo. Isso que importa. Bora lá, mano. Bora lá. Ó, passamos o Petru aqui. 350z. Ixi. Ah, véi. Eu achando que ia se dar bem. Continua atrás dos caras, véi. Bora alcançar eles de novo, mano. Bora de novo, mano. Bora pegar os caras, ó. Essa escurva aqui, mano. Quando o jogo dá uma travada, é muito ruim, mano. Depois você tem que ir clicando, clicando, tá ligado? De pouco em pouco, mano. Segurar o dedo aqui já era. O jogo trava muito, véi. Tem que otimizar essa parada. Aí, acabou, mano. Acabou a gasolina. Boa. Finalmente eu acertei o botão ali. Não cliquei na parada de ver vídeo, mano. Senão ia acabar a corrida. Eu tava vendo o vídeo aqui, ó. 350z bateu. Bora lá, mano. Cara, não sei quem tá em primeiro. Eu não faço a mínima ideia aí. Só sei que os caras já tá muito longe. Eu tô aqui ainda, véi. Os caras devem estar no deserto de novo, mano. Os caras já devem estar longe demais, ó. Caraca, como eu disse... Olha lá, véi. Tem um vindo no deserto lá já, mano. Caraca, o cara já passou no posto do deserto, véi. Os caras já tá muito rápido, véi. E eu tô aqui. Viajando. Eita, bora. Boa. Boa. Vai se travada, mano. Pra renderizar a cidade aqui. Véi, esse jogo é muito bugado, mano. Por isso que, cara... Às vezes dá uma desanimada de gravar, véi. Por conta dessas paradas, mano. Na moral, desanima demais, tá ligado? Esse extravamento e tal. Desanima muito, muito. De verdade, família. Às vezes dá desvontade de gravar a Car Park, mano. Por causa dessas paradas, véi. Bora passar aqui. Vai passar no posto. Ah, meu jogo travou, o carro virou sozinho. Boa. Boa, jogo. Boa. Eita, bora lá. Mandou um pouco resfriado, então... Minha voz vai tá diferente aí. Vai tá meio estranha. Bora tá parando aqui, véi. Bora observar pelo minimapa. Como eu disse, ia fazer só uma volta. Segundo aí, eu ia olhar pelo minimapa pra ver quem tá chegando aí. E quem vai ser os vencedores. Beleza, mano? Caraca, mano. Ó, o cara já tá vindo aqui, ó. Acabei de passar aqui, mano. O cara já tá aqui. E os outros tão lá no começo da montanha, mano. Ó, esse daqui tá pegando outro caminho ali pela trilha. Acho que é o caminho... É... Pegou o caminho errado, né, mano? Não é errado, mas... Por ali é mais longo, por causa que ele pega o barro. É difícil controlar o carro ali. Mas olha os caras vindo aqui, ó. Primeiro é esse carro bege aqui, sei lá o quê. Segundo é o preto e terceiro é azul, mano. Só de olho aqui, ó. Os caras tá vindo. Ó, o preto virou, mano. Girou. Oxe, ele girou e tá indo pro lado ao contrário, mano. Olha só. Mano, esse preto aí tá viajando, mano. Olha só, velho. Agora que ele percebeu que tá indo pro lado errado, mano. Meu Deus do céu. O cara vai perder no segundo lugar aí de bobeira, mano. O cara já tá chegando aqui, mano. Já vou posicionar minha câmera... Câmera daquele jeito aqui pra pegar os caras... E ver direitinho quem ganhou aí. Pra não ter aquela... Bagunça, tá ligado? Pra não ter bagunça. Então tá de olho aqui, ó. Câmera posicionada. Os caras já devem estar chegando aqui. Bora ficar de olho, mano. Bora ficar de olho. Quem será que é o primeiro aí, mano? Pela cor ali no minimapa não dá pra saber bem, mano. Mas já tá perto ali, ó. Tá vindo ali, ó. Ixi, olha a velocidade, mano. Pensa o cara com a porta aqui no final, mano. Ixi, mano. Quem é esse daqui? M3GTR, mano. A gente fala Speed Monster Wanted, mano. Que cê é louco. Cadê os outros, mano? Tão vindo já? Oxi. O azul voltou? Não entendi. Eu acho que ele pegou o caminho errado. Ó, o branco girando. Oxi, mano. M3GTR que foi a primeira. Cadê os caras, mano? Tá chegando aqui, ó. Aqui, tá chegando outro aqui. Quem é esse? R8? Audi R8? Audi, mano. Audi aí o segundo, mano. E o outro vindo ali lá também, ó. Olha lá. Pega, mano. Aqui, ó. Ixi. Tá vindo mais outro ali também, mano. O que é esse daqui, mano? BM azul. Daqui é M5, né, mano? Acho que é M5. O que é esse outro aqui, mano? Esse outro aqui nem vai perceber. Mas tá chegando geral aí já, mano. Mas já vi... Esse daqui é o preto, mano? Que voltou no caminho errado, velho? Não sei, velho. Tinha um cara com o mapa preto aí que tava vindo certinho. Tava em segundo. O cara girou e continuou pro lado errado. Entendi. Foi nada, mano. Mas isso daí, mano. O primeiro aí foi a M3 GTR Need for Speed. A segunda foi a R8, a UGL branca. E a terceira foi a BMW, mano. Então, mano. Já deixa aquele like aí. A questão de premiação não é comigo. É com a galera aí do Discord que organizou isso daqui. Então, mano. Esse daqui foi o vídeo. Quem gostou aquele like daquele jeito, mano. Essa BMW aqui tá chique demais, mano. Então, esse daí foi os vencedores, mano. E, cara, até a próxima corrida aí. Até o próximo vídeo. Esse vídeo vai ser curto porque eu tô resfriado. Então, daqui a pouco começa a tossir aqui. Então, não vou falar demais, tá? Beleza, mano? Até o próximo vídeo. Quem gostou já sabe. Aquele like. Se inscreve no canal, mano. Ativa aquele sininho de notificações, mano. E até a próxima aí. Parabéns aos vencedores aí. Eu não sei o nome. E é isso, mano. Parabéns aí, M3 GTR. E M... M5, mano. Foi M5, foi o terceiro lugar. Olha o carro do loja aí. Tá enferrujado, hein, mano. Tá enferrujadinho, velho. Alguém dá um carro pra esse cara. E a Audi ali também, que foi a segunda, mano. Esse daqui foi o terceiro. Ixi. Entrou outra aí, mano. Entrou outra BMW e mostrou o Anted, mano. Pega. Essa daqui tá mais clara. O prata dela, né, no caso. Tá bacana também. Só faltou o aerofólio. Aí ele botou um aerofólio baixo. Mas é isso daí, mano. Esse daqui foi o vídeo. Quem gostou já sabe. Aquele like aí. Se inscreve no canal, mano. Olha aqui. M8, mano. Tá confundindo essa daqui. M8, ó. Pega, mano. Só carro insano, mano. Tá parecendo encontro de carro aqui, tá ligado? Essa corrida aqui tá mais pra encontro de carro, mano. Só plotar chique, mano. Então é isso daí. Daquele jeito. Quem já sabe. Deixa aquele like aí. Se inscreve no canal, mano. E até a próxima aí. De verdade mesmo. Agradeço vocês. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 E nós vamos crescer em número Fue o pão, vamos ver o horizonte Turn nos milhares E nós vamos crescer em número Fue o pão, vamos ver o horizonte Turn nos milhares E nós vamos crescer em número E nós vamos crescer em número Fue o pão, vamos ver o pão Fue o pão, vamos ver o pão Fue o pão, vamos ver o pão